O Jogo do Bicho faz parte da história do Brasil, em especial do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, mesmo proibido, teria gerado a riqueza de muitos contraventores espalhados pela cidade e o Estado. Veja como surgiu, se tornou ilegal e mesmo assim continuou fazendo sucesso entre as pessoas. O Jogo do Bicho surgiu em 1892. Na época, o Barão João Batista Drummond tinha um zoológico em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, apesar de ter diferentes espécies e belas vistas da cidade, ele não costumava ter um bom público. Para mudar isso, então o Barão resolveu criar um jogo. Toda manhã, ele escolheria um animal de uma lista de 25 e colocaria dentro de uma caixa na entrada do zoo. Todos os visitantes que resolvessem participar receberiam uma figura com um animal. O vencedor recebia 20 vezes o valor da entrada, o que já era equivalente a uma renda mensal de alguns trabalhadores. A medida funcionou e o volume de visitantes cresceu. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a poder escolher o animal e a também a comprar quantos quisessem em diversos pontos da cidade. Isso fez com que o jogo fizesse cada vez mais sucesso, principalmente pelos altos valores distribuídos em premiações. Só que toda esta agitação acabou sendo mal vista e autoridades passaram a tratar o zoo como um antro de jogatina. Para combater esta prática, então, em 1895, a prefeitura impediu que a aposta continuasse sendo realizada. A proibição acabou fazendo com que o zoológico novamente voltasse a passar por dificuldades e o mesmo acabou sendo passado de mão em mão. Inclusive, com muitos dos novos compradores fazendo isso com o interesse de explorar o jogo, o que legalmente não era possível. Foram, então, muitos anos entre repressão e um funcionamento irregular, até que o jogo foi, enfim, proibido de forma definitiva, desta vez bem mais rígido, em 1941, junto com jogos de azar, cassino e loterias que não fossem autorizados pelo governo federal. Só que, na prática, a proibição no Brasil, assim como muitas outras que existem no país, não serviu para acabar com o jogo. Muito pelo contrário, facilitou com que o jogo do bicho caísse em mãos ainda mais perigosas e continuasse crescendo. Com isso, o que se viu especialmente no Rio de Janeiro, entre as décadas de 40 e 70, foi o enorme conflito entre banqueiros do jogo do bicho armados. O objetivo era algo similar ao do tráfico, que era controlar pontos importantes da cidade. A partir da década de 70, as regiões já estavam distribuídas a um pequeno grupo de bicheiros, conhecida como cúpula do jogo do bicho, que comandavam as suas áreas. O jogo do bicho acabou ganhando fôlego, justamente na ditadura. Curiosamente, período em que os defensores do regime militar tentam argumentar que era limpo e sem corrupção. No entanto, foram exatamente nos anos 70 e 80 que grandes bicheiros começaram a fazer verdadeiras fortunas. Isso aconteceu graças à colaboração das autoridades públicas, que recebiam para fechar os olhos para a prática. Até mesmo o capitão do exército passou a liderar o jogo do bicho em Vila Isabel, no período da ditadura. Aliás, muitos dos bicheiros que ganharam dinheiro e dominaram regiões como Bangu, Ramos, Nilópolis e tantos outros contrataram, inclusive, ex-agentes do regime militar para serem seus chefes de segurança. Não à toa, algumas escolas comandadas por bicheiros e que tinham ligações com os militares fizeram sambas em homenagens à ditadura na década de 70. Na época, também muitos bicheiros criavam negócios legais para lavar o dinheiro e nisso ficava ainda mais evidente a ligação dos militares e o jogo do bicho. Castor de Andrade, por exemplo, chegou até a ser condenado em 1993. Na época da ditadura, agia livremente e tinha uma metalúrgica que era a grande fornecedora de materiais metálicos para a diretoria de material de intendência do exército brasileiro. Neste negócio, Castor tinha como sócio simplesmente o sogro do filho mais velho do general e presidente, João Figueiredo. Impressionante como todo mundo em volta dos militares era envolvido com corrupção. Já a ligação com o carnaval surgiu na década de 30 e contribuiu tanto para a popularização do jogo do bicho quanto também para a evolução dos desfiles de escola de samba. Na década de 30, o governo passou a apoiar as escolas de samba, porém interviam nos desfiles e nas letras dos sambas. Com o jogo do bicho, as escolas passavam a ter mais liberdade e ter mais dinheiro para a realização dos desfiles. O poder e a influência dos bicheiros foi aumentando principalmente a partir da década de 70, quando as regiões já estavam divididas e escolas como Mocidade, Beija-flor e Imperatriz passaram a ter destaque após forte financiamento dos bicheiros. Esta influência não se resumiu apenas ao carnaval. O futebol também fez parte disso e com o comando de Castor de Andrade, o Bangu chegou até a ser vice-campeão brasileiro em 1985. Isso porque, mesmo proibido, o jogo do bicho sempre teve a capacidade de movimentar muito dinheiro. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que o jogo do bicho teria arrecadado entre 1,3 bilhão e 2,8 bilhões em 2014. Estima-se que teria empregado também 50 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro nos anos 90. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais.